Pesquisa eleitoral, né? Lula oscila dois pontos para cima e Jair Bolsonaro se mantém estável em mais uma pesquisa IPEC sobre a corrida ao Palácio do Planalto. No primeiro turno, o petista aparece com 46% das intenções de voto contra 31% do presidente que concorre à reeleição pelo PL. Na semana passada, Lula tinha 44% e Bolsonaro os mesmos 31%. Margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes do PDT passou de 8% para 7%. Simone Tebet do MDB se manteve com 4%. Felipe Dávila do Novo, Soraya Tronic do União Brasil tem 1% cada e os demais candidatos não pontuaram são eles. Vera Lúcia do PSTU, Eimael da Democracia Cristã, Leonardo Péricles do Unidade Popular, Sofia Manzano do PCB e Padre Kelmon do PTB. Brancos e Nulos somam 6% e 4% não sabem ou não responderam. Em um eventual segundo turno, o ex-presidente Lula venceria Bolsonaro por 53% a 36%. E daqui a pouco todos os detalhes da pesquisa IPEC aqui na Band News da FM. É importante dizer que a pesquisa já mede com alguma segurança os efeitos ou a ausência deles do feriado de 7 de setembro na campanha eleitoral. Porque foi uma pesquisa feita exatamente alguns dias depois dos grandes eventos da quarta-feira passada. Portanto, já deu tempo de maturar na cabeça do eleitor aquilo que aconteceu nos protestos ou nas manifestações de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Houve pouquíssimas mudanças nos principais recortes. Entre as mulheres, Bolsonaro até ganhou algum terreno, mas o Lula ganhou mais. Entre os pobres, Lula ampliou a vantagem, exatamente entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil, a grande aposta de Bolsonaro com o Auxílio Brasil de 600 reais. Então as notícias são realmente muito ruins para o presidente e muito boas para o ex-presidente. Qualquer não mudança para Lula é muito boa, é uma semana a menos e a diferença mantida. Só que mudança houve, ele conseguiu ampliar, ainda que dentro da margem de erro, a diferença para o atual presidente, tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada e também na simulação de segundo turno.